Mato Grosso lidera o índice de focos de calor em todo o Brasil, registrados de 1º de janeiro até esta sexta-feira, dia 4. Dos 19.406 focos localizados pelo satélite, referência do sistema de monitoramento de queimadas e incêndios do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 5.055 foram aqui no Mato Grosso, representando 26% do total. Em segundo lugar, no número de focos, vem o Pará, com 2.519. E depois, o Maranhão, com 1.445. Conforme os dados do acumulado do ano, dos 10 municípios brasileiros com maior quantidade de focos de calor, 7 são de Mato Grosso. Em primeiro lugar do ranking, vem Nova Maringá, no médio norte do estado, a 392 quilômetros de Cuiabá, com 417 focos de calor. Depois, vem Corumbá, em Mato Grosso do Sul, com 276. E em terceiro, Balsas, no Maranhão, com 245. Os outros municípios de Mato Grosso que aparecem nesta lista são Nova Ubiratã, com 220 focos, São Félix do Araguaia, com 195, Querência, com 187, Tangará da Serra, com 181, Gaúcha do Norte, 179 e Porto dos Gaúchos, com 168, que ficaram, respectivamente, em quarto, quinto, sétimo, oitavo, nono e décimo da lista. Os focos de calor são locais que estão com temperatura acima de 47 graus. Entretanto, não são necessariamente considerados focos de fogo ou incêndio. Em Mato Grosso, o período proibitivo de queimadas começa no dia 15 de julho.